Desacreditou, oh nós, aqui de novo, roubando a cena dos tolos, contra ataque, repitado em dobro, contra falsidade, declaramos guerra, sua praga não me pega, uso um colete, a prova de inveja, que me protege e que me auxilia, me esquiva e desmascara as falsas parceria, Passar batido, cara feio a ser motivo, valor da amizade não reconhecido, e sim esquecido, pelos amigos que diziam ser parceiro, mas pelas minhas costas faziam minha cova pra chegar primeiro, ai guerreiro, não adianta atrasalado, que o respeito não se ganha, é conquistado com muito trabalho, a humildade eu carrego desde o berço, pois quem tem dignidade, preserva sua imagem a qualquer preço, braço boldo sai, fica mal olhado, enquanto se fica de bobeira, eu passo a rasteira e derrobo os fracos, Na calada das madrugada macabre, enquanto o bicho pegava, com a mente abalada, cê estava na farra, Chicoff estrala, pensamento travo, ideia furada, guerra psicológica atrapalhada, e onde cê estava? Na dificuldade não veio amizade, que me ajudasse, me libertasse desse tipo de grade, mas ai nem mesmo assim vou me omitir, to na minha certeza, não baixa a cabeça, vou prosseguir, Verme, band, breque, comédia no rap, não tem vez, continuo rimando, to pouco me lixando com cês, a cara pulsa, cê viu? Só lamento, se cês quiser trocar, vou parte pra arrebento, contra a inveja, eu sou guerreiro, testemunho, nós declaramos guerra, declaramos guerra, Tá do lado, tá comigo, se não tá é inimigo, nós declaramos guerra, declaramos guerra, contra a falsidade dos que dizem ser amigo, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, contra a todos aqueles que atravessam o nosso caminho, nós declaramos guerra, declaramos guerra, E vou, cara, só lamento, vocês que pediram assim, pra bater, tem que ser, se quiser, pode vir, então, tira a máscara, roupa, bota a cara, Porque homem é homem, não se perde no que fala, tava do meu lado, só medindo, vai vendo, queria ganhar vantagem, Só atiçou o veneno, leve e traz, não dá mais, blá blá blá, só se pode, pois, cão que muito late, eu tô ligado que não morre, Olha o gordo, tá com inveja, é nóis na cena, seus comédia, olha no espelho, veja bem quem é você, Ferme rancoroso, querer não é poder, eu sou do certo, pelo certo, tu corre, não pela sorte, fusão, tem que ler o manual do hip hop, Não era você que tinha o poder, que não se iludia com o dinheiro, agora trocou o rap pelo funk de boteiro, Então, cadê o respeito, cadê a humildade, cadê o amor do rap, a dignidade, a amizade, ficou tudo pra trás, Lamento mais do que você, me ensinou alguma coisa, hoje senta pra aprender, por quê? Eu não parei, foi pelos parceiros verdadeiros, tantos querem me atrasar, só que eu me liguei a tempo, E vi aonde acaba o respeito, por alguém me desprezou, me esqueceu, agora quer que eu trate bem, Então, só vai vendo aqui, não é novela, não tem final feliz, nós declaramos guerra, Nós declaramos guerra, nós declaramos guerra, contra a inveja, eu sou guerreiro, testemunho, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, tá do lado, tá comigo, se não tá é inimigo, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, contra a falsidade dos que dizem ser amigo, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, contra a todos aqueles que atravessam o nosso caminho, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, Infelicidade de vocês, o louco voltou em cena, pra cobrar aqueles que desacreditou, Ei, lembra de mim que foi zoado no passado, hoje eu sei que o mundo gira e os traíra tão sendo cobrado, Logo vocês que tanto falam de humildade, traíra de rola, sou em alta rotatividade, Desconsiderou, só lamento, lembrar do Michelzinho, hoje tá no veneno, Então, ficou pequeno, pusei de uma vez por toda, se apavora, pois agora é hora do acerto de conta, Tudo que eu conquistei foi com luta e suor, não precisei de vocês pra provar que era melhor, Pensou que era o louco, falou que era homem, eternizou o bagulho, mas nunca honrou o nome, Se a vida é uma prova, perder nota não é comigo, Cusão que traiu os irmãos, sai com ponto negativo, Tá no prejuízo, cagueto, amigo por lucro, perdeu a confiança e na cobrança sai com juros, O recado já foi dado pros safados e pros candeiros, Entenda como cê quiser, na fé tô declarando guerra, contra a inveja, eu sou guerreiro, testemunho, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, tá do lado, tá comigo, se não tá é inimigo, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, contra a falsidade dos que dizem ser amigo, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, contra todos aqueles que atravessam o nosso caminho, Nós declaramos guerra, declaramos guerra, pedimos desculpas se a carabuça serviu, Faltaram com respeito, a casa caiu